Olha, pra mim, a cena mais incrível que eu fiz dela foi realmente esse discurso pro Jônatas, que foi uma das minhas primeiras cenas, que coisa, né? Eu gravei ela logo no início, assim, eu lembro que era uma página gigante, assim, eu tipo lá, 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 e foi doido porque entrou na minha cabeça, assim, uuuh, sabe? Eu não errei uma palavra, tava ali, fiz tudo, rapidinho fiz a cena, e foi super emocionante, assim, eu gosto de fazer cenas que, que mostram o meu personagem bem, assim, que, que mostram as características dele, eu acho que essa cena mostra muito, né? Mostra que ela é muito fiel a Deus, mostra que ela é muito forte, mostra que ela, que ela sabe falar, que ela sabe, é, que ela ama esse homem, sabe? Então, assim, é uma cena que engloba tudo isso, sabe? Então, eu acho que é uma cena que é muito a Maya.